Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida sendo exibida de troféu Por ele, vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos vaídos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos vaídos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos vaídos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos vaídos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Me vendo levar ela embora comigo Me vendo levar ela embora comigo Me vendo levar ela embora depois queixo correa Me vendo levar ela embora comigo Você está apenas paraPER E a gente se beijando e dois doidos são AlAD starts atacando Me vendo 먹 a virtual vilão Seu 3 entrou Por salir uma obra Seusuhan Me vendo